Eu sou o valente apresentador aqui, anfitriano, desse palco que recebe artistas internacionais e outras atrações maravilhosas. E eu espero que vocês estejam gostando do evento. Pessoal, agora todo mundo migrando pra cá porque vai ter uma coisa incrível, uma coisa inédita no Anime Friends desse ano. Quem aqui gosta de... Yenoyashi? Aaaaaahhh� Quem é que gosta? Ahhhh. DJ. Paul Bom pessoal, eu pelo momento não posso me alucar muito. Cadê meu parceiro? Quero se esquecer com o carinho esse lindo maravilhoso rural que é a Carla Goldenboo drums. Aeeeee! Ta pra pra não por aqui tudo?! Caramba, ta me ouvindo? Sim? Então vamos de novo, de novo. Todo mundo pronto? Tá pronta? Tô pronta. Em um minuto. Mas você fez invasão em um minuto. Invasão em um minuto. Tem muita coisa pra falar. Esse é o primeiro dia, primeiro show. Assim como todo mundo... Eu espero choque no evento. Eu também. Eu chorei no final do show de 2005, juro. Quem chorou no final do show de 2005? Eu chorei, tá? Tem muita coisa pra acontecer no evento. Tem o pessoal... Tem produtos exclusivos. Produtos aí da Friendshop. Produtos do Acer Food Generation. Já tem a venda lá. Do As Infini já acabou. Agradeço ao pessoal da Fonte, Daniel Pop. Mupi! Mupi! Cinemark, Amato Travel, Ticket Pop. Bom! Todo mundo pronto? Tá ok? Sim? Não? Sim? Yes? Vamos! Então... Eles estão fazendo a sua segunda turnê mundial. Mas pela primeira vez na América Latina. Nossa! E pela primeira vez no Brasil. No palco do Anime Friends. Vamos lá! Recebam agora com muito carinho... Pra gente encerrar o primeiro dia! Do As Infini! Do As Infini! Do As Infini. Do As Infini! Do As Infini. Do As Infini. Do As InfiniSegra! Do As Infini. Tchau, tchau. 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 Tchau.